Eles se aventuraram a viver um semestre da faculdade em outro país. Eu escolhi entre todos os fatores para mim conseguir aprender de fato uma nova língua, porque por mais que o país é muito próximo, eu vou estar sempre em contato com uma nova língua. O intercâmbio vai trazer um diferencial na minha formação como estudante, como pessoa, como profissional. Desde agosto, cerca de 30 alunos da UFSM estão em outros países, em um intercâmbio, uma oportunidade de conhecer culturas, idiomas e hábitos diferentes. Geralmente eu acordo, eu vou no comedor, que é aqui do lado, eu estou vivendo aqui na residência universitária, que é bem no centro de Rosário. E aí tem um comedor, que é aqui do lado, tem umas quatro quadras, coisas bem pertinho. E eles servem café da manhã, almoço, lanche da tarde, merenda, que eles chamam. A Laura é estudante de relações internacionais e resolveu ir para a Argentina para adquirir novos conhecimentos. Por causa do meu curso, eu sempre quis aprender outras línguas. Eu já sabia o inglês, mas eu pensei, vai, preciso saber o espanhol, eu quero muito fazer, tá atrelado aqui na nossa região, na América do Sul. Então, eu queria muito aprender o espanhol. Outra coisa que é ver, porque em relações internacionais, a gente vê muito a perspectiva do Brasil na política externa do Brasil com os outros países. A gente não vê muito de outros países, sabe? Muito focado. E eu queria muito entender como é aqui para a Argentina, como é como é a política externa, como eles se relacionam com outros países, sabe? Acho que é uma visão diferente. Eu estava muito interessada nisso nas aulas. Quem também decidiu cruzar as fronteiras foi o Lucas, que faz química industrial. No início de agosto, ele partiu para Corrientes, na Argentina, em busca de novas experiências. E eu espero retornar com uma visão mais ampla do meu curso, porque aqui são indústrias diferentes, laboratórios diferentes, a região é diferente. Aqui os laboratórios de pesquisa, eles trabalham muito com, assim, com foco em coisas regionais, como aqui tem muita produção de erva mate, morango, com essas coisas, assim, mais regionais. E por falar em erva mate, esse é um costume bem conhecido por lá. Por mais que eu sou do Sul, nasci no Rio Grande do Sul, estudo em Santa Maria, o pessoal aqui toma muito mate, muito mate mesmo. Por mais que a gente tome mate, eu acho que eles superam, todo mundo toma mate. Para quem pensa em fazer o intercâmbio, vai às dicas. É importante ficar atento a todos os editais de mobilidade estudantil, já publicados pela SAI, que é a Secretaria de Apoio Internacional da UFSM. Também tem que procurar por universidades parceiras, que sejam do teu interesse, tenham o teu curso ou oportunidades na tua área. E um dos passos mais importantes é verificar os pré-requisitos para poder se candidatar. A Alessandra tentou algumas vezes, até conseguir. Ela está no Uruguai, no último ano de Relações Públicas. Sempre me inscrevi em diversos, assim, só que não tinha sido contemplada até o momento, porque eu buscava algum programa de beca. E quando eu vi que esse pela UGM tinha beca, já fiquei super interessada. Escolhi o Uruguai porque, no ano passado, eu passei um mês de férias aqui e fiquei apaixonada. Então, assim, juntou meio que o útil ao agradável e agora estou aqui. De acordo com a SAI, os países da América do Sul estão entre os mais procurados pelos estudantes na hora de escolher o destino. Isso porque boa parte das universidades possuem ofertas através dos editais. Mas, também, há outras oportunidades na América do Norte e na Europa. E, para quem ainda não decidiu o que fazer, a Alessandra dá a dica. Com toda certeza, é a melhor experiência da minha vida. E, se você está com medo, venha com medo mesmo, porque é incrível.